Olá, como é que é pessoal? Aqui é o Blesconyama, soniasta, moçambicano. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez. Hoje estou no Instituto Superior de Artes e Cultura. Estou a gravar este vídeo em resposta ao pedido de alguns amigos que têm acompanhado as nossas obras, os meus filmes de curta-metragem e que não sabem como é que podem fazer para também seguir esta carreira cinematográfica, ou seja, como entrar numa faculdade para estudar cinema. Muitos passam por dificuldades e não sabem mesmo onde se inscrever. Estou aqui no ISARC, como podem ver as imagens. Este é o Instituto Superior de Artes e Cultura aqui em Moçambique, África. Tenho a certeza que tu também já deves ter passado ou estás a passar por alguma dificuldade, se calhar tens vontade de fazer cinema, de escrever os teus filmes, de produzir, mas ainda não sabes como te formar e tens várias dificuldades. Deixa ficar teu comentário aqui em baixo e diga quais são as dificuldades que tens tido para poder fazer cinema ou começar com a produção. Eu particularmente depois conto-vos a minha história de como é que eu comecei a entrar neste mundo de cinema e audiovisual, ou seja, na sétima arte. Mas por já tem alguém que já está a fazer cinema há bom tempo, alguém que tem meu respeito e considero muito, por acaso é um colega, é um estudante universitário do curso de cinema e audiovisual e hoje é com ele que vamos conversar e tirar um pouco da experiência e saber um pouco das dificuldades que ele enfrentou antes de vir para a faculdade para estudar cinema e agora que está na faculdade para estudar cinema, qual é a mensagem concreta que ele poderá deixar ficar? Então é um prazer ter-te aqui. Uma mensagem para quem quer começar a fazer cinema. Primeiro eu vou dizer que não façam cinema por dinheiro, ok? Façam cinema por amor. Acho que aqui em Moçambique precisamos mais de pessoas que façam cinema, ok? Porque ao nível, ao nível comendo africano, ainda está muito longe de chegar ao nível da Hollywood, etc. Acho que precisamos trabalhar muito. Então quanto maior for o número de estudantes de cinema, acho que é melhor para o país. A maior dificuldade, não para todos, né? Para mim, acho que é a fase do material e a fase da divulgação, divulgação dos próprios filmes que nós produzimos. Temos cá os filmes, mas só podemos pôr no YouTube, etc. Mas não temos as salas de cinemas disponíveis para podermos lançar. Para alguém que tem tanto dinheiro, eu gostaria de começar o cinema. Qual seria o teu conselho? Que ele invista numa boa câmera, ou num bom gravador, ou que ele invista no conhecimento da coisa como tal? Porque tem muita gente que acha que para começar a fazer cinema precisa de ter um equipamento muito caro, precisa de fazer parte de uma equipe de uma produção muito grande. Como é que alguém pode começar do zero? Para mim não. Para mim não olho, não olho para a questão de ter o material da qualidade para fazer alguma coisa. Com uma câmera pequena, tu podes fazer grandes coisas, mesmo com um telefone, tu podes fazer grandes coisas. Eu acho que também temos que investir no conhecimento. Também temos que investir no conhecimento. Depois do conhecimento é que já vamos, vamos, vamos pôr a mão na massa. Mendes, tu sabes que eu comecei a filmar também com um telemóvel, sabes disso, né? Eu comecei a filmar os meus primeiros vídeos com um telemóvel. Começava a fazer alguns vídeos na igreja e já começava a sofrer crítica de alguns amigos que me perguntavam, tens a certeza que tu queres mesmo aparecer com um telemóvel? Onde é que tu achas que vais chegar? E hoje, olha só, acabamos agora de produzir o nosso filme mais recente que é o Xingonde, que já está trazendo uma repercussão e um feedback, um sucesso. E por conta disso, no ano passado ganhei o prêmio do maior cineasta na primeira gala de Manica Awards e, olha só, é um sinal de que com o telemóvel nós também podemos contar histórias. Então, fica claro aqui, Mendes, que o mais importante não é o equipamento, é o quê? É o conhecimento. Então, agora vamos deixar ficar aqui um pequeno vídeo aqui no nosso canal agora, só para verem de um pequeno trecho, de uma pequena história que nós estamos aqui a contar. Vamos assaltar uma via dura, mano. Numa via pública, meu grado. Essa hora, aqui assim, eu tenho em mente alguém que está largado do serviço. Tina, stop! Stop it! Stop doing this just because we were fighting over the tablet. Stop! Colabora, puto! Colabora! Isso é um salto! Blo! Blo! Ah! adversário, blo! Atentando! Vai incomodar! Blo! Lo Tchau, tchau. Tchau, tchau.